Música Passeu de gravação pra menaio Barrabás! Vocês querem o Mr. Barrabás? Barrabás! Barrabás! Vocês querem Cristo ou Barrabás? Barrabás! É o sonho Cristo! 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 Naquele dia, muitos escolheram a Barabás. Nós, porém, nesta noite, nós escolhemos Cristo. Cristo! Quando lhe foi que me Jesus orou se entregou ao Pai mais uma vez. Não vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. morreu morrer os fracos nas mãos seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. que o mestre a chorar que foi por você que ele mostrou tanto amor. os os soldados os soldados morrer tanto amor tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. o que morreu se o morreu que o se morreu Foi por você E ele mostrou tanto amor Ele tanto me amou Ele tanto me amou Carregou minha cruz Briei os gravos das mãos Chegou pra sofrer Naqueles momentos que você gostou O mestre a chorar E foi por você E ele mostrou tanto amor Os gravos das mãos E meu corpo é sofrer E meu corpo é sofrer E meu corpo é sofrer Que me abandonaste Pai Em tuas mãos Entrega o meu espírito E meu corpo é sofrer E meu corpo é sofrer O sacrifício vivo Se entregou por mim Com armas de amor E lutou até o fim Vestido de silêncio Vestido de silêncio Semblante era de dor A todos que o feriu Subiu da nuca vai ter Subiu naquela cruz Sem nada reclamar O poder imaculado que sofreu por me amar E a minha vida foi lavada pelo sangue de Deus E a história dividiu Antes e depois pelo sangue Pelo sangue de Jesus Fui salvo pelo sangue Fui curado pelo sangue Fui liberto pelo sangue Fui comprado pelo sangue O sangue de Jesus Que me leva até o céu O sangue de Jesus Vermelho, forte e fiel Suportou a cruz Afreço de sangue Puro amor Precioso o sangue de Jesus 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 Tudo perdoou Pelo sangue 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL